. 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 O que é o que é o que é? E aí A CIDADE NO BRASIL 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 A pergunta é o que é que você quer dizer que é que você quer dizer que é muito bom. Então, vamos lá, vamos lá. Sim, sim. O que é o que é o que é? ae E aí, o que é isso? E aí, o que é isso? Hoje em dia... Hoje em dia... Mas, se não... Não há muitos anos agora? Você não faz nada. Não é isso? Não há muitos anos agora. E aí. Não há alguns anos depois. Não há muitos anos agora. Mas, o que é que você quiser, você quer que eu tenha um grande abraço? Você quer que eu tenha um abraço, você quer que eu tenha um abraço e um abraço. Você quer que eu tenha um abraço, você quer que eu tenha um abraço. Eu não tenho a partir do Brasil. Mas, eu tenho que fazer um abraço. Então, vamos lá, vamos lá. E o quê? Mas eu só cheio na mão como um tigera. Mas eu sei que para quando eu falo-te para o que você está fazendo, mas eu quero dizer rainha-la. Se eu wajar o que você está fazendo, vão te mandar para o que você está fazendo. Eu não estou fazendo, mas você está vivendo. Como eu que lhe disse? Nel, ele dá um e ele vai vir ao coisa são. Pago, vocês existem ou não vão ver... ...algo vindo, tem que ir em uma chica linha de sangmaso... que eu que lhe disse ? Tem que ir em uma chica numas, está lá em casa.... Bem, vamos ver como o ZLF é um tipo de colégio... Ele é quase, você tem a cama de sangue, não dá? O cama de jovens, olha, olha aqui. E a boca de randá. Ele não vai dar isso para onde você está. Quando você tem esse lado, ele não vai sair do pedaço. Se você quiser, você está lá? Ele não fica assim. Você pode demorar o seu ouvido por abrir você. Ele não vai. Ele não vai partir de nada. Ele mostra de marketers que você está lá. mas um abraço para você você pode lutar para o outro e você não vai soar para você que você não vai soar porque você pode se manter com a cabeça, ou seja, o outro dizia que você não vai soar você não vai soar mas você não vai soar se você não vai soar ... Empudinha gente não mexe embora. Vaiうわá, ele mexeu. Ele está com te� mexe have no motivo, fora que deixe conversar Que use muito, um olhar para nós. Para indicaria? Ele toma um a mulher que antes gritei. E outra. Nisso mesmo, a pessoa significa que ela é assim. Não podem ser mais ou menos ou menos inimigos. Mas, quando ela é humana, ela é sempre uma coisa, que nós não podemos ter um buraco. Ela não tem um buraco. Então, na hora de seguir. Porque a gente que não vai ter esses inimigos, ele é humana. Agora, é a forma que você não vai ser assim. Então, você xa realize? Agora, eu mamãe. Então, eu lembrei. de um larga. É que o que o que ele diz, o que ele diz é que o que ele diz? Mas, o que ele diz diz? O que ele diz? Eu te ajudo poder mandar aqui gestão, eu te ajudo poder me chamar pra nascar e eu só que eu não quero falar, eu não quero falar Eu deixa eu champarra, eu não estou mais de tudo mais me lembro do que você Eu não vou deixar aqui, mas se não me envolver, eu quero falar Eu não vou falar agora, eu estou falando agora, eu estou falando agora eu estou falando agora, eu vou falar agora Eu estou falando agora Você ouviu? Adivinhar um pouco antes O que é na cara mesmo? Nós tivemos a cara parecia hoje O que é? 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 Meu cães foi nodes Cães O que é? O que é? O que é? O que é? O que é utan? O que é? Eu tenho a ver como eu já ouviu eu. Beleza. O meu bagulho amendação chocola, é uma bonita coisa, Porque eu gosto de ser a forma de se esmã de capa o que eu não posso? Só não devo ficar. Só não me disse que era de hoje. Já de hoje nós, nós nós vamos nos dar um jovem. Mas eu acho que eu estou vendo. Ah, ah, ah! Eu sei que eu estou falando. A gente não sabe o que é 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 o que é. A gente vai falar como eu quero falar um pouco de fredda em nada com a cena. E o meu irmão, ele tá tudo mais pra mim. A gente tem que olhar e falar isso. São Todos os professores, mas os professores foram nos dias. E os professores eram nos ensinados. E também o nosso palco. Então, vamos lá, vamos lá. Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. E aí, vai… E aí, vai, vai. E aí, vai, vai! E aí, vai, vai! Eu que apesar de se abriu, eu não vou fazer o que não está mas se abriu. Agora, quando você cumprir o que o quando está, a partir de lá, você se crie o que está falando, Neste do que. Então, eu estou fazendo o que eu estou falando, eu estou fazendo o que eu estou falando. Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá. E aí Mezian, meu bem na gano de achim. Ia a magia uma chua de chico arachatez da mochila. Como poichissa de um poze, o que o poze soltiche Orochi na própria que eu vou lhe fazim da mochila. Pagani na mochila, Eu tô com as louco dentro do meu grupo. Você vai, onde? Você vai? Muita. Eu não estou aqui. Eu tenho suzo para mim, porque eu estou aqui. Eu vou ficar aqui. Porque eu estou aqui, é o que é o que eu estou aqui. Eu estou aqui. Eu sei que então eu estou aqui. Meus leos. E aí E aí E aí, o que é isso? E aí Mas o que o que o que o que o que é lembrou é? É... A 40, que sao? Como você vai assinar a pessoa que tem uma alíete em um alíete? Na hora que o que você tem aqui, o que o que acontece é? Parou. Cora de fogo, E na hora que eu vou falar, O que é o que é o que é o que é? Então eu te lhe ensino... Para ser mais um bom chefe de ti faz o seu filho. E até agora, não? Agora eu te ensino aqui. Eu te lhe ensino aqui? Eu te ensino aqui e não me ensino aqui. Eu te ensino aqui pra cá? Não? Eu não te ensino aqui. Então, o que o que o que você achou é ela está no Bowdichiro. A gente não vê que mais um Pacífico grande, a gente já tem o mais acrés. Essa é a gente que vai perder mais o menos. Vai ser concordante e vai comer mais aqui. Não vai ser possivelmente com os estão preços para casa. Então, então essa aqui não vai acontecer. Vamos lá. Agora, vamos lá, vamos lá. Mostra-lhe será . . Amém. E ela que passa o que o nariz o o sono de um pipiar, o no qual o lukabu o o mucho o tira o can go parei, fila o que o turístice o me mochimai de a co en, e o se o se enga o como o chogamari a pira porra, a chu rumar a che tem porra, Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. 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 Vamos lá.